Música Música E aí, eu já estou voltando, voltando ao meu coração Quando o meu amor me deixou de ir embora Lá eu já estou voltando, mãe Adnan mais, mãe Adnan mais, mãe Adnan mais Mãe Adnan mais, mãe mais, mãe mais, mãe mais Oh, já já terkira, lindu segala galá-galá-galá-galá-galá-galá Oh, já terkira, lindu segala galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá. Oh, já terkira, lindu segala galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá. Oh, já terkira, lindu segala galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá. Oh, já terkira, lindu segala galá-galá-galá-galá-galá-galá-galá. Eu me esqueci como eu me esqueci quando eu me esqueci Agora eu estou voltando para você Setelah lama, ku tinggal pergi Lama sudah ku menanti Menanti memadu kasih Penuh rasa yang rindu di hati Ku jadah terkira, rindu segala gagalannya Ku jadah terkira, rindu segala gagalannya Ku jadah terkira, rindu segala gagalannya Anaknya Mimepa Ku jadah terkira, rindu segala gagalannya Anaknya Mimepa A a u lá me de moa fé Isi em bobe de ser Anakimimi, Anakimimi Evan Anakimimi Evan Wongkepoo Anakimimi Evan sayang Wongkepoo Anakimimi Evan Wongkepoo Vanongkaan, vanongkaan, vanongkaan ... Vanongkaan, vijayist tok yohan Kerindukan aku, ketikaورpa recanda Awa lepas, rindu, sriam, bijet Aku rindu, gau, ketika berwantar Menulukan, segunap jiwa Aku rindu, bagaimana engkau Mempujuk, ketika ku meracu Ku rindu, bagaimana engkau Mengasihi, ketika ku bersedih Ini ku telah kembali Kembali padamu kasih Setelah lama ku tinggal pergi Selamat sudah ku mati Dan nanti ku mau dukasi Penuh rasanya, rindu di hati Oh, tiada terkira Rindu segala-galanya Oh, tiada terkira Rindu segala-galanya Oh, tiada terkira Mudu segala-galanya Oh, tiada terkira Rindu segala-galanya A CIDADE NO BRASIL